E aceita e câmbio não, como este vai tomar um lugar para sobrar no sistema agora que não está democrático. Se um partido arranha dois mil votos, agora aqui é não por 30 parlamentos. Dois mil votos para representar algo significativo de boa população. Então, é dois mil votos também, então, se é a map of AVP e esse não está democrático. E aceita câmbio não, como este vai tomar um lugar, depois do 22 de setembro, e nós estamos esperando, nós estamos preparando para sacar um lugar, e o povo, pois, está sumamente importante para o dia 22 de setembro. Usa o voto, maneira dos líderes, senhor Ricardo Costa Pisa, usou de uma maneira sabia. Na dois mil cinco, mapas saca dez assentos. Diez assentos ela saca. Na dois mil nove, partido do AVP saca dez assentos. Não atrapa, há dez assentos. E não entra com maioria absoluta. Dicom, para sobrar, não há voto na corrente, não há voto para não. Então, isso é não está democrático. Então, até se é bom, é bem que o câmbio, com um dado momento, se eu tenho, por exemplo, dois mil votos, então, parte importante de boa população, há voto para tal programa, e não tem representação agora em parlamento. que nem é não está democrático. Então, sete nos pontos. Se você tem competência, se você tem competência, se você tem competência, se você tem competência democrática, ou seja, bem que a sua regula é democrática. Não bem que a sua regula é antidemocrática, então, você tem competência democrática, se eu tenho competência democrática, mas a sua regula é antidemocrática. E se não está clopta, a sua regula é democrática. Não está democrática, se você tem competência, se você tem competência, se você tem competência democrática. Mas a sua regula é mais democrática, que são mais votos, e a sua regula é a 30ª, sobre a ordem de expressão, uma preferência, de um votador. Que também não está valendo para jogar bala, arriba e fã de democracia, mas a sua regula é democrática. Então, agora, não está clopta, que está a favor da democracia, então, os regula são antidemocráticos. Nós, na 2005, não se logra, não se logra, não se logra, não se senta. E se não tem isso, com os três agora aqui de lado. E isso está agora aqui, com os regula, não está democrática, para sobre uma quantidade grande, na 2005 e na 2009, de votador, não há voto para a MEP, não há voto para a AVP, e a ANTOP, que está com o MEP e a AVP, a raio é um governo absoluto. Então, aceita é o ponto que nós temos. Na 2005, nós se logra dentro do parlamento, mas ainda aceita isso. E isso, na 2005, está com o MEP, não se senta a raio, em maioria absoluta. Apesar que nós estamos em parlamento, e isso está com o MEP, não se senta a raio, em maioria absoluta, que nós temos 10 assentos só, mas terá bem o governo de coalizão. E nós, isso está, vão cambiar, espalda regra, estão passando, nós não vamos prosigir, uma bala, e uma fela de democracia, então espalda regra, está antidemocrático.